E hoje eu vou te ensinar a fazer um cone de sorvete trufado de sensação de morango que fica parecendo um sorvetinho que é perfeito pra você dar de presente ou ainda fazer pra vender e ganhar uma graninha. Então bora fazer essa delícia? E a gente vai começar preparando o recheio, que é a parte do morango ali, do sensação de morango. Eu vou fazer aqui nada mais que um brigadeiro de morango ou o famoso bicho de pé. Então eu vou colocar duas latas de leite condensado, duas colheres aqui de sopa de manteiga e aqui no caso eu tô usando achocolatado de morango, ou seja, o famoso quick. Mas eu já vi gente fazendo essa mesma receita com suquinho em pó de morango. Eu não sei se funciona, mas se você quiser tentar. E a gente vai cozinhar isso daqui em fogo baixo, misturando sempre até chegar no ponto de brigadeiro, ou seja, ele vai desgrudar do fundo da panela. Agora que a gente já chegou aqui no ponto de brigadeiro, ó, pode ver que a gente passa a colher e cria um caminhozinho. Aí eu vou colocar o creme de leite. Aqui eu tô usando ele com soro mesmo, tá? E vou adicionar aqui pra ficar um pouco menos doce, porque eu acho muito doce, e pra gente conseguir rechear ele usando um saco de confeiteiro. Porque senão vai ficar muito duro na hora que esfriar esse brigadeiro. E aí eu vou misturar isso daqui tudo muito bem e a gente vai levar pra geladeira pra esfriar completamente. Pra fazer a parte ali onde vai ser o sorvetinho, eu vou fazer uma ganache de chocolate. Nesse caso eu vou fazer uma ganache um pouco mais consistente, porque na hora que ele secar, estiver ali na geladeira, eu quero que ele fique bem firme. Então eu vou colocar aqui na panela o creme de leite de latinha sem o soro, ou você pode usar nata também, ou creme de leite fresco. Mas é importante ser sem o soro pra ele ficar bem consistente. Aí a gente vai aquecer esse creme de leite, mas toma cuidado pra ele não ferver. Ele tem que ficar aquecido até começar a criar umas pequenas bolinhas assim, mas sem ferver, tá bom? Agora que já tá bem quentinho aqui o creme de leite, eu desliguei o fogo. Aí eu vou adicionar aqui a manteiga, que vai ajudar a dar brilho nessa ganache, e também vai deixar ela mais macia na hora de confeitar. E vou adicionar aqui o chocolate picado. Eu tô usando meio amargo, você pode usar o leite, você pode usar o chocolate branco, se você quiser também. Mas eu vou usar esse aqui pra equilibrar os sabores, porque o recheio já é muito doce, né? A gente vai colocar todo o chocolate e deixa aqui um minutinho mais ou menos paradinho, só pra o calorzinho começar a derreter o chocolate. E aí depois é só misturar até ficar completamente homogêneo. E agora que já tá tudo bem homogêneo, agora uma parte muito importante. Você precisa deixar essa ganache esfriar completamente. Você pode fazer isso na geladeira, deixar uns 15 minutinhos, mas toma cuidado, porque se você ficar muito tempo na geladeira, vai ficar muito duro e a gente não vai conseguir modelar com o saco. Então se você tiver com medo de perder o ponto, deixa fora da geladeira mesmo, até ele ficar completamente em temperatura ambiente, e aí coloca no saco de confeiteiro pra poder fazer a modelagem e montar o nosso conezinho trufado. Bom, e pra essa receita é claro que você vai precisar de um cone de sorvete. Nesse caso aqui eu comprei no mercado aqui do bairro mesmo, ele é um mini cone, mas você pode achar na internet ou até passar na sorveteria aí do seu bairro e ver se o cara te vende alguns conezinhos deste daqui. E aí pra impermeabilizar e deixar ele mais gostoso, você coloca um pouco de chocolate derretido, tira o excesso e leva ele pra gelar. Aí é só você rechear com um brigadeiro de morango, e aí depois com um saco de confeiteiro com um bico pitanga, que é o que eu usei aqui, é só você ali fazer as voltinhas como se fosse um sorvetinho e leva pra gelar de novo até ele ficar bem firme. Aí é o seguinte, se você quiser embalar pra presente, eu recomendo você pegar esse espiralzinho que a gente fez aqui em cima e chuchar também no chocolate derretido. Aí ele tem que estar ou fracionado ou temperado pra ele não derreter. Porque se você embalar só com a ganache, na hora que estiver muito quente, vai começar a derreter e vai grudar tudo no plástico. E aí é só aproveitar. E vai falar se esse colizinho não ficou a coisa mais fofa. Então eu acho que ele tá merecendo a sua inscrição aqui no canal. E também dá pra você ativar o sininho pra receber as notificações no seu celular quando a gente postar vídeo aqui no canal. E aí também deixa seu comentário aqui embaixo e me fala o que você fez diferente, o que você achou dessa receita, se você fez outro recheio. Conta aqui pra mim. E agora vamos experimentar, né? Eu só não sei como faz pra comer. Tipo, vamos lá. Já tá comendo essa parte aqui, ó. Não tem como. Mas é muito gostoso. Faz em casa e me conta o que achou.